Olá, queridos, a paz do Senhor! Nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, mais uma oração especial por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. E eu quero, desde já, convidar você para estar conosco até o final deste vídeo, porque eu quero orar pela tua vida. Através do clamor, através da oração, nós temos a resposta de Deus. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias nesse horário, orando e clamando por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Você precisa de uma oração, precisa de um milagre da parte de Deus. Então, eu quero convidar você para estar conosco, porque eu quero orar por você. Nós cremos que, através da oração, nós temos a vitória, nós recebemos a vitória. Deus irá nos entregar a bênção. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, eu quero convidar você a colocar diante do Senhor, porque eu tenho certeza que, através da sua fé, você vai receber a bênção que você necessita. Vamos fazer o seguinte, você vai deixar o seu like, porque o seu like é importante para que este vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, por favor, deixe o seu joinha para ajudar no enganjamento do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Inclusive, eu quero convidar você a se inscrever no nosso novo canal, que está aqui no primeiro link da descrição, onde nós estaremos ali postando os nossos vídeos ali também. Estaremos postando esses vídeos da oração do dia, oração da quebra de maldição, a oração do Salmos 91. Lá já tem muito conteúdo para edificar a tua vida. E você que nos acompanha aqui, vai lá, se inscreve, para que você possa continuar recebendo as orações. Na descrição tem todas as nossas redes sociais. Me segue lá também. Tem um link para o nosso grupo de WhatsApp. E aqui também seguimos com a nossa campanha das cestas básicas. A chave PIX está na tela, está na descrição, está nos comentários destacados. E eu quero convocar você para nos ajudar nessa obra missionária. Irmãos, nós precisamos da sua oferta, da sua ajuda, para ajudar essas famílias que estão necessitando. E a oferta é aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance. Você pode ter certeza que, independente do valor, vai fazer muita diferença. Por isso, eu quero convocar você. Você que pode nos ajudar com o valor de uma cesta básica, o valor de uma cesta básica está a R$ 90,00 aqui na nossa região. Por isso, eu convido você a nos ajudar nesta obra. Faça a sua oferta. Plante essa semente na obra de Deus. Você vai ver a diferença nas suas finanças, nos seus negócios, em todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque você está deixando uma semente nessa terra que é fértil. Você está colocando uma oferta no altar. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém, meu irmão. Nunca. Ele sempre vai nos surpreender. Ele vai multiplicar sobre as nossas vidas. É por isso que eu quero profetizar que aquilo que você ofertar nesta obra, Deus vai multiplicar cem vezes mais na tua vida. Então, abra o seu coração, faça essa oferta de amor e Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar ainda mais. Tá bom? Deus abençoe. Você pode exercer a sua fé colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Coloque aí nos comentários. Exerça sua fé porque nós vamos orar, nós vamos clamar. E eu creio que através dessa oração, através desse clamor, grilhões vão cair por terra. A maldição vai ter que ir embora da tua vida. Pastor, tudo que eu tento dá errado. Vou orar por você agora e vai passar a dar certo. Pastor, eu estou em ferro. Vou orar e Deus vai te curar aí. Mas depende da sua fé. É a sua fé que faz a diferença. Se você exercer a sua fé, você pode ter certeza, irmão, que você vai receber a bênção. Todos aqueles que chegaram até Jesus com fé, receberam a bênção. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue? Foi assim com o Bartimeu? Assim será na tua vida também. Através da sua fé, o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Lucas 1,37 Para Deus, nada é impossível. Então, coloca essa causa diante dele. Coloca essa situação agora nos joelhos. Coloca agora. Coloca diante do Senhor. Apresenta ele. E você vai ver que os céus vão se abrir. E o milagre vai acontecer na tua vida. Eu quero orar agora para que Deus possa alcançar você aí. E nós vamos orar por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Como sempre oramos aqui neste horário, nesta campanha de libertação. Vamos lá? Feche os olhos. Se ligue aos céus. E vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus. Pai, nós estamos aqui em mais um dia na nossa campanha por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Senhor, muitos são as aflições, as lutas, os levantes, as afrontas que nós enfrentamos, principalmente no mundo espiritual. Mas o Senhor é o Deus que nos garante vitória. Eu sei que aí do outro lado, Pai, tem pessoas que estão necessitando de um milagre. Precisando de uma causa urgente, de um milagre urgente. E por isso nós estamos aqui orando e clamando para que o Senhor possa entrar com provisão. Pai, vai de encontro aos teus servos agora que estão precisando de um milagre. A tua palavra, como diz aqui em Lucas 1,37, que para o Senhor nada é impossível. Nós colocamos diante do Senhor esta causa que para o homem parece ser impossível, mas para o Senhor não é. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa entrar neste cenário e mudar agora a situação. Pai, vai de encontro ao teu servo e à tua serva agora que está necessitando de um milagre. Eu não sei a necessidade desta pessoa, mas o Senhor conhece. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos agora, toca agora, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés. E tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a enfermidade, toda a seta maligna, toda a palavra que foi lançada de maldição contra a vida desta pessoa, contra a família dela, contra o casamento dela, seja desfeito, seja quebrado agora. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal, toda a macumba, toda a feitiçaria, todo o trabalho feito na encruzilhada, na mata virgem, tudo o que foi feito às escondidas para prejudicar a vida desta pessoa, seja quebrado, seja desfeito agora. Todos os planos do inimigo, seja desfeito agora. Tudo aquilo que o inimigo arquitetou e planejou para destruir a vida desta pessoa, nós repreendemos agora, Pai. Vai arrancando toda amarração financeira, todo o embaraço, tudo aquilo que está paralisando a vida desta pessoa. Vai quebrando as algemas, os grilhões, vai destruindo as cadeias. Senhor e o Senhor possam entregar a vitória ao teu povo. Pai, visita esta casa agora. Muda este ambiente. Arranca, Senhor, esta opressão maligna que está dentro deste quarto, dentro desta casa. Todo espírito de contenda, de pombagira, cai por terra agora. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro agora para que o Senhor visite esta pessoa. Toca ela agora de uma maneira especial com teu sangue carmesim. Vai purificando, vai arrancando toda a enfermidade, tudo que está tirando a paz dessa pessoa. É no nome de Jesus que nós repreendemos agora todo o mal. Sai! Tudo aquilo que não provém do Senhor cai por terra agora. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa entregar a vitória. Abre, Senhor, as comportas dos céus e derrama bênçãos sobre a vida do teu povo. Abençoa na área financeira, na área conjugal, na área espiritual, na saúde dela. Senhor, meu Deus, em todas as áreas da vida dela, que ela possa ser abençoada agora. E honra, e abençoa conforme a fé. E a necessidade de cada um, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor está entregando vitória para pessoas aqui nesta tarde. Você crê na sua vitória? Você crê que através dessa oração, toda maldição caiu por terra da tua vida? Então, levanta as suas duas mãos e diga assim, Eu tomo posse da minha bênção. Sabe o que é isso? É profetizar a vitória. É profetizar a bênção sobre a tua vida. E Jesus está te entregando vitória nesta tarde. Toda maldição caiu por terra, porque o mal não resiste o poder da oração. Deus abençoe a tua vida. Coloca essa frase aqui nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. Profetiza sobre a tua vida. Continue conosco. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se inscreve no canal. E se você ainda não fez a sua oferta, não se esqueça. Faça a sua oferta. É muito importante a sua colaboração para que nós possamos estar ajudando essas famílias. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade.